Olá turminha, tudo bem? Hoje vamos fazer a nossa postila de projetos. Estamos chegando ao final, vamos fazer a página 35 e 37. Vamos lá? A professora colocou aqui as profissões que nós estudamos. Vamos relembrar. Cabelereira, agricultor, cozinheiro, médico, jardineiro, bombeiro, engenheiro, pintor, costureira, enfermeira, veterinário e faxineiro. Vocês irão escolher cinco profissões. Peguem seu alfabeto móvel e façam as cinco profissões. Por exemplo, ah, eu quero a cabeleireira. Vai lá, escreve a cabeleireira com a família ajudando na hora de ordenar as letras, depois escreva com o seu lápis de escrever nas linhas. Terminou? Vire a sua folha e vocês irão responder três perguntas. Quais profissões você achou mais interessantes? Aí você vai escolher e escrever. Você gostou desse projeto? Se sim, coloque um x no sim, se não, um x no não, bom? O que você mais gostou de aprender no projeto? Nesta pergunta, converse com sua família e veja a resposta e a família ajuda na resposta do gatinho e da gatinha, tá bom? Bem fácil, né? Se você quiser, vou dar uma sugestão. Lá no final da costila tem as páginas em branco. Você pode fazer um painel bem bonito como esse aqui que a professora colocou com as profissões, tá bom? Você pode desenhar, pintar e deixar bem bonito o final da sua costila de projetos. Não esqueça, registre e mande uma foto bem bonita para a professora, tá bom? Boa aula e até a próxima!